Olá, ouvintes do Jornal da Santana e seguidores do portal Ibiapaba24horas.com Aqui é Carlos Aragão, direto de Gramado, no Rio Grande do Sul, trazendo informações atualizadas sobre a tragédia que assolam aqui esse estado. O nível histórico do Rio Guaíba continua subindo e a marca de 5,3 metros, Porto Alegre, tem a maior cheia histórica de todos os tempos. O nível das águas chegou ao maior nível de toda a história. A Defesa Civil emitiu um alerta para inundação extrema e ainda elevação. O Rio Guaíba, em Porto Alegre, atingiu, nesse último domingo, dia 5, a marca de 5,3 metros. O registro ocorreu poucas horas depois da maior cheia ao longo de toda a história da capital, passando a marca de 4,76 metros, que foi registrada no ano de 1941. Os motivos são temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde a segunda-feira, dia 29. Os temporais já deixaram, infelizmente, 66 pessoas mortas. Esses são os dados atualizados até esta manhã, amanhã deste domingo. Além de 101 pessoas desaparecidas, 155 pessoas feridas. A Defesa Civil já soma 95 mil pessoas fora de casa, sendo que mais de 15 mil em abrigos e mais de 80 mil pessoas desalojadas, que recebem abrigo nas casas de amigos ou familiares. Ao todo, 332 dos 496 municípios do Estado registram algum tipo de problema, afetando mais de 707 mil pessoas. Nessa última quinta-feira, dia 2, o governador Eduardo Leite, do PSDB, se referiu à tragédia como o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul e decretou o estado de calamidade, já reconhecido pelo governo federal. O recorde de cheia foi batido por volta das 21 horas dessa sexta-feira, com a marca de 4,77 metros registradas pela Defesa Civil Municipal na estação de medição do gasômetro. Às 8 horas deste último sábado, ontem, dia 4, atingiu 5,2. Já aqui em Gramado, gente, informações atualizadas, essa imagem que você está vendo agora, pouco a gente viu que foi sol, né? Áreas de baixa aqui na cidade foram afetadas, como também áreas de encostas, né? Por exemplo, a rua Guilherme Dal Rio, no bairro Paratini, localizado próximo ao centro aqui de Gramado, ela foi evacuada, os moradores deixando suas casas, seus pertences para trás, encostas desabaram em algumas das principais avenidas daqui da cidade de Gramado. Tudo isso ao longo de toda essa semana. Contudo, gente, recebemos informações e imagens que você está acompanhando agora, aqui no bairro Floresta, que fica próximo ao centro aqui de Gramado, uma rachadura profunda se abriu no meio das ruas, os moradores estão assustados com o acontecimento, e cada vez mais ela está afundando, né? O chão está cedendo. Os moradores foram orientados pela defesa civil aqui da cidade de Gramado e também a prefeitura a evacuarem as casas ao entorno dessas rachaduras. Como vocês podem ver nas imagens que estão sendo compartilhadas aqui, junto com essa reportagem, já tem pontos que o chão, o asfalto está afundando. É um momento muito delicado, né? Que todo mundo, todo o estado do Rio Grande do Sul está passando nesse momento. E é nesse momento que nós temos de ser solidários. Temos que ter empatia com tudo isso que está acontecendo. Como vocês devem estar ouvindo de fundo, estou aqui com outro celular na mão, tentando remarcar as nossas passagens. Já fizemos dois reagendamentos, remarcações. Essas remarcações foram canceladas do aeroporto de Porto Alegre. Isso para o dia 9 apenas, né? E já foi cancelado também. Já estamos tentando entrar em contato com a operadora do nosso voo para ver se a gente consegue remarcar esse voo agora para Caxias, uma cidade um pouco mais afastada daqui de Gramado, mais distante do que Porto Alegre. Mas informações que nós temos de moradores, de guias, de trânsito, que essa via já está transitando o carro e já tem pessoas conseguindo chegar até o aeroporto de lá. Então, essas são as informações que eu trago atualizadas para vocês na manhã deste domingo, direto aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado. Informações atualizadas há alguns minutos pela defesa civil do estado do Rio Grande do Sul. Carlos Aragão, com informações do Rio Grande do Sul, dessa tragédia que assola esse estado, para o Jornal da Santana e o portal ibiapaba24horas.com.